É muito importante e urgente a gente começar a entender isso. Para que a gente não tenha problemas. Tá certo? Esse conceito é muito importante na técnica do violino. Então tá. Então vamos lá. Inclinação do pulso. Então eu estou falando aqui. É verdade. Inclinar o pulso causa tensão. Então vamos pensar no pulso. Vamos começar com o pulso direito. Nós vamos ver aqui um pouco do pulso direito. Depois um pouco do pulso esquerdo. Tá bom? Então olha só pessoal. Eu estou aqui. Olha o meu pulso. O que eu tenho que fazer? Será que eu inclinar o pulso? Será que se eu fizer isso aqui. Isso causa tensão? Olha só. Isso vai causar tensão? Eu estou tocando o violino. Aí eu venho aqui para o talão. Aí eu faço isso. Olha. Vocês pensam que as pessoas não fazem? É que muita gente faz isso. Na hora que chega aqui com o arco aqui. Dobra o pulso assim. Olha. Olha. Acha que é isso. Olha. Chega aqui e faz isso. Olha. Então será que se eu inclinar o pulso assim. Isso causa tensão? Erlane aí. Erlane. Erlane. É boa aluna. Erlane. Erlane. É isso aí, gente. A Erlane é aluna do meu curso. A Erlane é aluna do meu curso. Então ela está sabendo isso. Ela está fazendo o curso. Ela sabe. Não é? É. Se a Erlane falasse que não. Eu ia ter que dar mais algumas aulas para ela. Então, pessoal. Isso causa tensão. Eu ia ter que dar mais algumas aulas para ela. A CIDADE NO BRASIL